Bom dia galera, salve salve aí pra vocês, hoje dia 16 de setembro de 2013, agora são exatamente 7 horas e 55 minutos, esqueci da lombada, pra quem não me conhece, me chamo Cleberson Durão, sou motovlogger da cidade de Santana de Parnaíba, faço meus vídeos a bordo de uma Kawasaki ER6N, modelo 2013, e costumamos falar aqui no canal de coisas aleatórias, coisas do dia a dia, e principalmente falamos de moto, mas não necessariamente só moto, falamos de coisas também que estão acontecendo aí no dia a dia, desde política a qualquer outro fato que seja pertinente aí da nossa atenção, enfim, mais uma vez eu estou levando vocês comigo até a faculdade, eu sou estudante de direito, estou no segundo ano de direito, e inclusive através disso eu também faço alguns vídeos aí orientando a galera aí na parte jurídica, de repente você que está me assistindo tem algum tipo de problema aí com a justiça, precisa de algum tipo de orientação, ainda que eu não esteja apto a oferecer essa orientação que você necessite, você entrando em contato comigo e me pedindo ajuda, eu vou procurar profissionais capacitados para me orientarem, e então depois eu gravarei um vídeo para você, passando as informações que eu adquiri, essa é uma forma de ajudar a você que assiste, e também acaba me ajudando, porque dessa forma eu aprendo mais, então a gente tem uma lista aí no canal, uma lista de exibição, chamada de dicas jurídicas, que é justamente uma lista de exibição com vídeos, onde eu estou passando algumas orientações aí para pessoas que me solicitaram tais informações, e que eu fui atrás, busquei as informações para poder estar passando para a galera, então se você tem uma dúvida, entra em contato comigo por Facebook, nos comentários dos vídeos mesmo, por qualquer lugar que você conseguir chegar até a mim, diga lá o que é que você necessita, faça lá o seu pedido, e eu me comprometo que vou buscar as informações necessárias para poder te ajudar, mandar um salve aqui para um camarada, camarada lá de Recife, é novo aí nos vídeos, o cara que é motoboy lá em Recife, estudo engenharia, moleque gente boa para caramba, fez aniversário aí recentemente, para comemorar o aniversário dele, ele fez um hangout, me chamou para participar do hangout lá, mas infelizmente lá, acho que a internet não estava muito legal, e acabou que nós tivemos que abandonar o hangout, mas correu tudo bem lá com eles e tal, e foi legal para caramba, vamos para zoar até umas horas, eu estou falando do Orlando Cupim, que inclusive ontem a noite criou uma capa nova para o canal, pediu para mim umas orientações, e na verdade eu não ajudei muita coisa não, só passei umas dicas lá bem básicas, tomei um susto com o ônibus agora, pensei que ele ia me levar junto, passei umas dicas bem básicas e o cara fez lá uma capa de canal, ficou bacana para caramba, ficou legal, vale a pena conferir lá o canal do Orlando, está aí na tela para vocês, é só clicar e já era, e eu estou olhando aqui a minha direita, está vendo mais uma queimada na mata, embaçado, pena que não vai dar para vocês verem, mesmo que eu vire a câmera para lá, está muito longe, não vai pegar, até mesmo porque eu estou filmando de um celular, enfim, mas o vídeo de hoje na verdade nada mais é do que um agradecimento a todos aqueles que se compadeceram aí do ocorrido com o nosso amigo Fábio 21, Fábio War, Fábio Guerra, depende muito da forma que você o conhece, é conhecido por todos esses nomes aí, o Fábio da XJ6 Amarela Florescente, o cara teve a sua moto roubada ontem, a zero horas de ontem, e o cara chateou muito a gente, eu fiquei muito chateado porque eu acompanhei a história do cara, eu acompanhei toda a trajetória dele, da conquista da moto dele, desde quando ele vinha fazendo os vídeos a bordo da Fazer, inclusive, foi assistindo um vídeo dele que eu me, né, eu sempre, na verdade eu fui muito incentivado pelos vídeos do tiozão, mas eu pensava assim, ah mano, eu não tenho uma motona, né meu, não tenho uma Hornet, na época eu tinha uma CB300, e eu pensava comigo, ah, não vai dar nada, né mano, aí um dia eu vi o vídeo do Fábio, ele com a Fazerzinha lá, e eu pensei, poxa, tem um cara com uma Fazer filmando, tá ligado, tem mó galera que acompanha o cara, ah, porque que eu não posso fazer de CB300, e daí eu meti a cara, e graças a Deus, hoje nós estamos quase com 600 inscritos no canal, ou seja, os vídeos do Fábio, também me incentivaram a filmar, é claro que é assim, né meu, meu grande incentivo partiu do tiozão, meu grande incentivo partiu do tiozão, mas eu achava que não ia dar nada se eu começasse a fazer vídeo com a CB300, e quando eu vi o Fábio, aí eu falei, poxa, o cara faz com uma Fazer, por que que eu não posso fazer com a CB? Enfim, os vídeos dele, me incentivaram também, e eu acompanhei toda a trajetória, o cara trocou de moto, eu falei, caraca, que bem louco, né meu, o cara pegou a moto, aí eu vi, fui acompanhando as transformações que ele foi fazendo na moto, colocou lá o Monster na moto, depois colocou o vermelho por cima do branco, ficou muito louco, aí depois, quando eu, tipo, pensei que o cara não ia fazer mais nada, o cara pintou a moto de amarelo lá no CID, velho, eu falei, caraca, olha que bem louco, mano, então, tipo, meu, primeiro que já mostra uma personalidade, entendeu, por que, não é qualquer um que ia chegar e ia pintar a moto, tipo, daquela cor, você tem que ter uma personalidade pra isso, eu, por exemplo, talvez pintaria de azul, se de repente, vamos supor, ah, vou pintar R, pintaria com azul que ninguém tem, sei lá, mano, alguma coisa assim, mas eu não ia chegar, tipo, verde-limão, né, mano, amarelo-limão, amarelo-florescente e tal, então, meu, mostra que o cara tem, tipo, uma personalidade, e daí o que que acontece? O cara com mais de 26 mil inscritos no canal, muito legal o que esse cara aqui tá fazendo, né, tipo, meu, beleza, tal, devagar, ele deu setinha, bonitinho, mais embaçado, enfim, hoje eu tô de boa, hoje eu não tô muito na correria, não tô muito afim de correr, até a mina da CG aqui já tá na minha cola de novo, enfim, descão cor de rosa, enfim, então o cara tem mais de 26 mil inscritos no canal, tem uma moto totalmente personalizada, e daí os caras vão lá e me metem o cano pra cima, velho, os caras vão lá e assaltam o cara, meu, eu acho que não só eu, mas como muitas outras pessoas se revoltaram, e não foi pouco não, nós nos revoltamos muito com a situação, o cara vai lá, o cara batalha, o cara sonha, o cara batalha, trabalha pra caralho, desculpa aí o palavrão, mas o cara trabalha pra caramba ali pra conquistar, olha o cara do busão também, hoje é dia, hein, então o cara trabalha pra caramba pra conquistar lá a paradinha dele e tal, aí vem o filho da puta, mais uma vez, desculpa aí o palavrão, mas eu não consigo achar outra palavra pra definir, mano, vem o filho da puta, e assalta o cara, meu, é revoltante, é revoltante, revoltante, uma situação dessa, e isso porque era uma moto totalmente personalizada, revoltante, mas enfim, então a gente foi lá ontem, e eu fiz um vídeo, né, falando lá do ocorrido, pedindo pro pessoal compartilhar o vídeo, o vídeo foi muito bem compartilhado, o vídeo foi muito bem comentado também, então a gente viu que, mó galera, meu, se compadeceu ali da situação do Fábio, e a galera divulgou pra caramba, divulgaram as fotos da moto, divulgaram os vídeos, e, hoje, nós temos certeza que existe uma legião de pessoas aí, de olho, pra ver se, se de repente, encontra essa moto aí, se passar por aqui, doidão, já era, se passar por aqui, eu vou pegar, entendeu, e eu vou falar, se tiver que jogar minha moto pra cima, mano, ia arrebentar todo mundo, arrebentar minha moto, arrebentar a moto dele, mas, pra catar o safado, eu farei, mano, sem dó, vou pra cima mesmo, não é nem pela, pela recuperação do bem, mas pra prender o safado, porque esse tipo de pessoa aí, meu, não pode ficar na rua não, tá ligado, esse tipo de pessoa aí, meu, tem que sumir, tem que desaparecer da face da terra, entendeu, no mínimo, no mínimo, no mínimo, dos mínimos, a gente tem que colocar esse cara atrás das grades, por um bom tempo, esse bando de pilantras aí, de qualquer forma, então eu quero agradecer aí, a todos que colaboraram aí, com essa campanha aí, meu, né, e, queria agradecer a todos que divulgaram, que compartilharam, e, mais uma vez, eu peço que, vocês fiquem de olho, meu, se passar, é inconfundível, se vocês verem uma XJ6, amarela, fluorescente, passando, meu, não vou citar a placa aqui, todo mundo já sabe, mas, não vou ficar citando, então, mas passou a, a XJ6 amarela, fluorescente, malandro, imediatamente, imediatamente, cata o telefone, liga pra polícia, e, e informa, olha, acabei de ver, uma moto, com as características da moto do Fábio, passando aqui em tal lugar, em tal horário, informa, meu, porque, de repente, tem uma viatura da polícia por perto, alguma coisa do gênero, e quem sabe a gente não recupera, a moto do cara, e, principalmente, quem sabe a gente não tira da rua, esses pilantras fizeram isso, entendeu, porque os caras tem que sair da rua mesmo, os caras tem que, no mínimo, tem que ser preso, no mínimo, enfim, galerinha, então, é isso aí, muito obrigado a todos vocês aí, que ajudaram, muito obrigado a todos vocês, que ainda vão ajudar, e, se Deus quiser, a gente pega esses safados aí, então, é isso aí, vou me despedindo de vocês por aqui, fazendo coisa errada, porque eu não deveria ter feito esse retorno, mas, me chame de fora da lei, falou, falou, muito obrigado a todos, que ajudaram, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,